Eu tô indo visitar a minha today na oficina Rapaziada, cheguei aqui, mano, olha o jeito que tá ficando a todayzinha E aí galera, beleza? Como que cês tão? Céus louco da cabeça, cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo Porque eu tô indo visitar a minha today na oficina Pra quem acompanha aqui o canal sabe que eu tenho um projeto de uma today montadinha Eu tenho uma today, ano 89, né, que era preta e vermelha E eu comecei um projeto nela muito top Um projeto em que eu troquei o motor dela, acabei colocando um motor de estrada, né A motinha era 125 cilindradas e eu acabei colocando um motor de estrada, que é de 200 cilindradas E ainda mexi no motor dela, tá ligado? O motor dela, tipo, tá muito forte Só que o projeto da today é um projeto completo, hein Eu também deixei a pintura dela personalizada, que deixou ela muito mais bonita, tá ligado? Eu mudei a cor dela, mudei pra verde, né, preto e verde ficou E agora eu tô colocando a frente da 160 Mano, tá ficando muito louco O Lucão já me mandou algumas fotos, uns vídeos aqui pra mim ver E nesse momento, agora, eu tô indo lá na oficina dele pra visitar a today Eu também tenho outro projetinho aqui, que é o Uno, tá ligado? Não sei se vocês já viram aí, ó Que eu coloquei um som nele É um projeto, mano, esse projeto levou, tipo, uns três meses pra ficar pronto Demorou bastante Mas no final acabou valendo bastante a pena, sabe? Valeu bastante a pena mesmo, ó Pra vocês terem uma ideia aí, ó, no som zero do Uno, rapaziada Mano, isso aqui é a parte de trás E olha aqui o som, o jeito que ficou, tá ligado? Olha o som, o jeito que ficou, mano Não, vocês tá entendendo? Tipo assim, nos projetinhos que eu ando fazendo Eu não ando brincando muito em serviço Então, tô indo lá visitar a today agora Pra gente ver o jeito que ela tá ficando Lembrando, gente, que tá saindo vídeo novo aqui no canal Todos os dias, meio-dia e seis horas da tarde Então, é muito importante você estar inscrito aqui Com o sininho de notificações ativado Pra você sempre saber quando sair vídeo novo E também, não esquece de comentar aqui abaixo O que vocês estão achando dos vídeos Vocês estão gostando Deixa a opinião de vocês, que é muito importante Bom, rapaziada, cheguei aqui Mano, olha o jeito que tá ficando a todayzinha Olha aí o jeito que tá ficando a todayzinha, rapaziada Lembra o que eu falei pra vocês? Então, o projetinho dela Tá fluindo aqui, ó Trocamos a setinha Colocamos outra setinha nela, né? Que a setinha que tava nela Tava bem feia Essa aqui, ó Ficou bonita essa setinha, hein, mano? E a frente, rapaziada Tá vermelha ainda Porque eu comprei ela assim, tá ligado? Não deu ainda pra mexer Na parte de pintura Mas a gente tá fazendo a instalação dela Que é bem difícil, tá ligado? Pra instalar isso aqui, mano Vai um trampinho, tá ligado? Então, tem que fazer várias adaptações Principalmente por causa que o motor Não é da 160, tá ligado? Igual o painel O painel é da 160 Ele precisa dos equipamentos da 160 Pra rodar redondinho E aí, como o motor que tá nela É de estrada Tá tendo que adaptar tudo, mano Tá tendo que adaptar tudo Fala aí, Lucão O negócio ali tá tendo que ser louco, né? Pelo motor ser de estrada, né? Tá dando uma adaptação Que tá dando ali Ah, é meio complicado, mas a gente faz, né? Mas tá ficando top o projeto, hein, velho? Vamos mostrar um pouquinho aqui Do jeito que tá ficando Lembrando que ainda não tá redondo, né, Lucão? É, não tá redondo, tá faltando adaptar mais coisas ali Tipo... E dar uns ajustezinhos também Os ajustes O sensor de velocidade Terminar de fazer o ajuste dele Pra ele marcar certinho Terminar de ligar inteiro o painel, né, mano? Como o motor é de uma moto E a frente é de outra Os fios acabam sendo um pouco diferentes Isso também atrapalha um pouco, tá ligado? Mas... Mano, vai dar certo Vai funcionar Uma boa parte ali já tá funcionando Vamos mostrar ali, Lucão, rapaziada, ver? Vocês vão ver, mano Uma boa parte aqui já tá funcionando Tipo, já tá muito top Dá até vontade de sair E começar a andar com a moto O Lucão colocou essa roda aqui Só pra ela andar aqui na oficina Porque eu tô comprando outra roda, né, Lucão? É Porque por causa das bengalas ali, ó A rodinha da Today que tava nela Não dava certo, né? Não dá certo aí Outra coisa A gente vai apanhar a freadisco também A freadisco, né? Vamos ver ela Liga ela aí, rapaziada Vai ver, Lucão Ó, rapaziada, ó Olha aí, ó Ixi Tá ficando pronto o negócio, hein? Funcionando a setinha Luz de neutra Aí, ó Uma partida nela E aqui, ó Tem até agora, ó Marcador de giro Só a acondeladinha Só a acondeladinha Aí, abagado, ó Aí Vocês tão vendo que tá ficando top Tá ficando redondinho, tá ligado? Aqui na frente também colocamos outra setinha Outra setinha aqui na frente E agora eu preciso decidir aqui uma cor, né? Pra colocar aqui E uma cor pro paralama O que que você acha? O que que você sugere pra nós? Um prata Um prata Eu tava pensando, sabe em qual cor? Nessa cor aqui, ó Essa cor aqui do... Da lateral aqui Essa daqui, ó Não sei Eu não sei Essa cor, isso ia ficar legal O que você acha? Acho que ia ficar bem bacana, hein? Você acha? Ou verdão mesmo Um verdinho assim, ó Igual esse aqui Esse verdinho aqui Ah, acho que o verdinho aqui nas bananinhas Da 160 É Falar pra galera decidir ainda Dá uma força Dá uma força, né? Pra nós, né? Pra decidir, né? Mas, ó A princípio, rapaziada Eu acho que essas duas peças vermelhas aqui, ó Poderia ser substituído por aquele cinza Eu acho que ia ficar bom Não sei É só um... É só um talvez, sabe, Lucão? Só um talvez mesmo Acho que ia ficar da hora, sim Lembrando que eu preciso também colocar uma cor Ali no paralama E naquelas bananinhas ali no farol Que combina com a roda que eu vou colocar, né? Porque eu vou ter que trocar a roda Aquela roda ali Não dá pra ficar usando ela A roda de trás Até deu certo, tá ligado? Mas a da frente Não vai dar Por causa que a frente É outra agora Agora a frente tá 160 Fido, não, tu dei? Então eu vou ter que arrumar outra roda, né? Vou ter que colocar outra roda Não sei a cor que vai ser Não sei se eu vou pintar ela de preto Se eu vou pintar ela de prata Se vai ser cromada Se vai ser pé de galinha Se vai ser de estrada Eu tô bem nessa dúvida aí Porque eu preciso resolver isso Pra gente pintar a frente da moto E combinar com as rodas, tá ligado? Tem que combinar com as rodas Olha o jeito que ficou bonito, mano Nossa, ó Essas rodinhas aqui também Fica show, hein? O que vocês acham? Na hora que nós tá vendo lá Beleza, mas Agora aqui, ó Vendo na moto Fica bonita, hein, mano? Fica bonita, hein? Ó Ó a diferença Dessa aqui Pra de trás Ó a diferença Muda muito, hein? Você vê como que muda Só de uma roda pra outra Da frente Essa que colocou provisorinha E a de trás De trás e a da frente, ó O que que não é joguinho? Os pés de galinha? Eu não sei, então Tô também na dúvida ainda Tô Rapaziada Que nós vai ter que Escolher certinho a roda agora Porque senão Não vai combinar Com a pintura da moto, né? Não pode ser E o que? Uns pés de galinha dourado? Prata? Não sei Esse cinza, ô Lucão Tô nesse cinza É Porque, mano Vermelho não combinou Ficou igual a roda da frente Vermelho não combinou Agora Nossa, você já pensou Se tivesse vermelho Aqui e agora Aí ia combinar, hein? Aí ia ficar diferente Ia chamar bem a atenção Aí ia ficar Ia chamar atenção Aí ia ficar bruto, hein? É complicado de decidir Essas coisas, tá ligado? Mas, mano Com o passar do tempo Nós dá-se a professora aqui A Tudei já já Vai ficar 100% aí Não vai ter nem muito o que fazer, né, Lucão? Aí vai ser colocar o motor de falco lá Que eu tinha falado É, colocar o motorzão de falco injetado lá O motorzão de falco, você acha? O motorzão de falco injetado Rapaziada Não sei Um dia eu acho que eu tenho coragem, viu? Dá pra, de repente, a gente vender esse motor que tá na Tudei, mano Que vale uns 2 mil reais por aí Ou até mais, tá ligado? Por causa do tanto de cromo que tem ali O kit da CRF O motor de estrada Tá tudo bem filé ali O negócio ali, tá ligado? Quem sabe a gente não troca aí o motor no futuro Vamos decidindo aí Vamos ver o que a gente vai fazer Lucão, valeu mais uma vez, mano Valeu, mano Tamo junto Vou deixar o Instagram do Lucão aqui, rapaziada Pra quem for aqui, ó De Londrina Da Zona Norte Quiser preparar a motoca Dá um salve nele Não é não, Lucão? Dá aquela preparada Deixar o negócio chamando A gente lá, a gente faz um orçamentinho Cola aqui na oficina também E só alegria Só alegria E bom Por hoje é só Vamos sair desse vídeo por aqui Lembrando que tá saindo vídeo novo Todo dia pro canal Meio dia e 6 horas da tarde Então é muito importante Já sentar aqui inscrito Com o sininho de notificações ativado Beleza? Bom Por hoje é só Eu vendo nessa Muito obrigado Todo mundo E até a próxima E é nóis Valeu Ui Ui Tchau 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 Tchau